Fala Guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Coach Jack Digital. Meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em ricoquista amorosa, mas principalmente em desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou dar algumas dicas específicas para quando a sereia começa a se interessar por você. Você quer saber quando ela começa a abrir o leque e falar assim, cara, eu quero pegar esse cara aí. É, você quer saber os sinais? Então fica comigo que a última dica é a mais top e a pegada é exatamente essa. Antes de tudo, se inscreve, comenta, compartilha, dá um like. Tamo junto! Sucesso sempre! Roda a vinheta! Meus irmãos Guerreiros, bem-vindo à vida! A sacada é o seguinte, em muitos momentos, quando a gente começa, começa a gerar uma conexão com a sereia, existe um time fundamental que faz com que elas demonstrem como que é, o que é, como que faz, quem são, como que eu chego nele. Então, o que que acontece? Você se pergunta, cara, será que ela tá dando em cima de mim? Será que vale a pena? Será que ela tá? E se será que todos nós passamos? A grande sacada é o seguinte, irmão, tudo demanda dos trejeitos que a sereia vai dispor perto de você. Então, por exemplo, a primeira dica específica, fique muito atento, a sereia nunca vai chegar em você diretamente, abertamente, do tipo assim, oi fulano, tudo bem? Tô doida pra te pegar. Jamais vai acontecer isso. Então, ela vai mandar sinais sutis de coisas simples. Sim, irmão, simples. Então, coisas que, com certeza, você, no seu mundo e no dela, você sabe que ela teria essa resposta, principalmente em qualquer lugar. Tá aí o Google pra dizer isso, melhor do que ninguém. Mas ela faz questão de compartilhar esse pensamento com você. Oi, fulano, você pode me ajudar? Olha só, eu queria saber sobre isso, principalmente se o decorre muito no profissional também, quando vocês trabalham juntos, e aí tem toda uma condição da tipo assim, todo mundo conhece os setores, mas ela vai pedir especialmente para você. Por quê? Porque você é uma pessoa mais educada, mais charmosa, enfim, com esses detalhes. Então, sim, demonstra um interesse muito forte em você, e aí você vai começando a responder na medida certa. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é o seguinte, aquela pegada, posicionamento corporal. Sim, já ouviu falar do corpo fala? Vou colocar o link do livro aqui pra você, pra você poder comprar e aprender um pouco mais sobre os trejeitos. Sim, o corpo fala, irmão, fique sabendo. Então, se ela está conversando com você e o pezinho dela está virado pra você, significa que ela está de corpo presente e interessada em você. Olha que interessante essa dica, sabia? Isso você pode levar também nos seus relacionamentos profissionais. Se você estiver vendendo um produto e você for falar, e de repente a pessoa pegar e ficar com os pezinhos todas virados pra você, bem de frente a frente, sinal que você está sendo interessante. Mas se o pezinho dela ficar assim, um pra lá, sabe, tipo, quero sair fora, é o pezinho assim, meu, isso está incomodando, eu vou vazar. Não aguento mais ouvir esse paranauê ali. Então, a sacada é exatamente essa. O corpo fala, fica ligado nos pés, fala muito. Então, vamos lá. Terceira dica específica, não muito menos importante, mas extremamente eficaz. Quando você conversa com ela, ela fica fixando o olhar. Aonde? Na sua boca. Então, ela fica vendo o movimento da sua boca. Ela tem atenção direta, exclusivamente, ao seu rosto. Ela não olha mais para o todo o corpo. Ela fica olhando você falando. Porque a sua boca remete a pensamentos maliciosos. Então, você vai começar a ficar ligado. Ela fica olhando o movimento da sua boca e ela pode até te posicionar alguns detalhes. Nossa, essa sua barba ficou muito bem. Olha, tem um fiozinho aqui, deixou... Ó, tem uma sujeirinha ali, não sei o que. Entendeu, irmão? Tem alguma coisa. Ou, de repente, ela só... Ah, não, não. Era uma manchinha. Pensei que fosse uma manchinha, mas é uma pinta. Coisas assim. Todo mundo já passou por isso. Se não passou, vai passar. Mas a pegada é exatamente essa. Essas que vêm exatamente nesse perfil. É porque o negócio já está pegando fogo. E aí, do tipo, realmente, vale a pena estender um pouquinho mais da comunicação. Se é que me entende. Tamo junto. Vamos para a quarta dica. Uma outra dica muito importante que você, meu guerreiro, precisa ficar muito ligado. Quando você consegue estabelecer uma conexão muito bem feita com a outra parte e ela e a a risada de tudo, mas ela toca. Ela toca em você. Ela toca no seu ombro. Toca no seu rosto. De alguma forma, ela começa a te sentir. Por quê? Isso é inconsciente, tá, irmão? Isso acontece naturalmente. Pega na mão. Aí, é claro, né? Pegou. Fez um carinho. Passou aqui. Abraço. Já sabe que, realmente, a coisa está muito mais favorável. Mas isso é o relacionamento, né? Faz parte. São sinais que a gente vai demonstrando para a outra parte de que a gente está interessado. E isso é fundamental, né? Então, nós fazemos isso também inconsciente. Vocês podem perceber. Então, se você não quiser mostrar esses gatilhos mentais, se controle um pouquinho. Fale bastante aqui com a mão cruzada. Porque evita esses gatilhos. Mas, de vez em quando, não tem jeito. Você vai lá e não sei como. Vem cá. Tocou e já era. E isso, na outra vertente, se é conquista, você tocar também ajuda muito. Mas, o vídeo não é disso. Tá bom? Vamos seguir em frente aí. Que já sabe que se ela te tocou, é porque ela quer te sentir. E aí, o negócio fica daquele jeito. Outra coisa, meu guerreiro. Presta atenção em um ponto muito crucial. Fica atento ao que você fala. E fique atento ao que ela questiona depois. Por quê? Quando você está conversando com a sereia. Se você está ali, no movimento, numa roda de amigos. Não estou falando exatamente naquela conquista 1 a 1. Estou dizendo assim. A coisa está acontecendo, né? Então, está numa roda de amigos. Você está falando, dando explicação. Contando suas histórias. Seus famosos calços, né? Enfim. E, de repente, em algum momento. Quando você está um pouquinho mais cantinho ali. Ela vem e fala assim. Pô, achei interessante aquele ponto lá que você falou. Não acredito que tu fez isso. Ela prestou atenção no seu detalhe. Ela estava prestando muita atenção em você. Então, isso é positivo demais. Parceiro, se veio nessa sequência. Seguiu exatamente esses tópicos de interesse que eu passei. Cara, é batata. Pode conversar numa boa. Pode ir pra cima. Pode investir. E aí sim, com certeza, vocês vão viver melhores momentos. Vale muito a pena. Mas não se envolvam com qualquer coisa. Se envolvam positivamente. Vivam positivamente. Escolham bem. Sabe? Siga ali. Tenho certeza que os guerreiros vão escolher bem. Então, faça isso com calma. Olha, e é isso aí. Tá bom? As dicas estão dadas. Um pouquinho mais. Outra coisa. Novidade. Vamos começar com lives. Prepare-se. Teremos lives, parceiro. Agora o negócio vai ser show. Vou passar a data direitinho. Fica ligado no canal. Que eu vou comunicar a vocês como é que faremos. Tá? Lives. Tanto no Instagram. Como também no YouTube. Nosso melhor parceiro. Então, vamos seguir em frente aí. Tá feita a dica. Sucesso sempre. Quer fazer um curso? Tá aqui. Quer superar um relacionamento? Quer superar? Quer se encontrar? Tá aqui. Quer fazer um curso de desenvolvimento pessoal? Fala comigo aqui. A galera tá aqui. Fala com a equipe. A gente tá aqui. Vamos ver o que a gente pode te ajudar. Tá sofrendo num relacionamento? Terminou? Não sabe como resolver? Fala comigo. Que eu faço questão de te ajudar. Troca uma ideia. Vamos ver. Tem um passo a passo aí. Que com certeza vai poder te auxiliar. E te tirar desse momento triste. E fazer com que você supere. E vá para um outro nível. Que é o nível já de seguir em frente. Prosperidade. Até agora. Sucesso sempre. Shalom. Fiquem com Deus. Divirtam-se. Trabalhem. Previnam-se. Usem máscara. Tá? Fique ligado. Então. Tamo junto nessa vida maravilhosa. Só fazer um agradecimento aos patrocinadores do canal. Aos membros do canal. Principalmente a galera que tá vindo apoiar o canal. Marcão. Rony. Guizom. Tô. Sabe? Desculpa. Eu tô só falando aqui dos principais que mais falam comigo. Mas eu respeito a todos. Tem muito. Tem muito. Muito mesmo. Tô sendo muito grato a vocês. Porque a gente tá conseguindo fazer a nossa história junto com vocês. Então isso é muito gratificante. A gente vem mudando sim. Toda essa evolução é grata de coração a vocês. Nas lives eu vou fazer questão de falar normalmente um por um ali. Pelo menos os primeiros 10. E depois na outra live eu faço os outros 10. E as coisas vão fluindo. Gratidão. Sucesso sim. Shalom. 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 Shalom.